Eu tentei ser o que você sempre esperou de mim Fracassei tentando agradar você Descobri, foi assim O meu erro foi acreditar que tudo iria mudar Quando eu tentasse evitar Tudo que eu sempre acreditei mudou Agora eu já não sei no que acreditar no fim Tentei te mostrar Quem realmente eu sou Te dei todo o meu amor Falhei em me encaixar Tentando ser pra você Algo a se orgulhar Não pensei em mim Não pensei em mim Nesse abraço Sinto frio Ele já não me conforta mais Eu tive que aprender A seguir sem ter você Mas tudo que eu sempre acreditei mudou Agora já não sei no que acreditar no fim Tentei te mostrar Quem realmente eu sou Te dei todo o meu amor Falhei em me encaixar Tentando ser pra você Algo a se orgulhar Não pensei a vida que eu vivi Acreditei até aqui Você me afastou Quando mais eu precisei Do teu amor 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 Obrigado.